Olá pessoal, semana passada eu viajei do sudoeste do Paraná pelo oeste entrando no MS, região de Maracajú até São Gabriel do Oeste e durante o meu percurso em mais de 15 locais eu parei para fazer um diagnóstico da presença de cigarrinha e de enfesamentos em milho voluntário. Bom eu vi muito milho voluntário nas áreas, até pela dificuldade de manejo desse milho voluntário, por ser RR e por ter uma heterogeneidade de emergência muito grande. Até em Maracajú um produtor relatou que fez uso do Catrina, do rolofaca após a colheita para uniformizar a emergência e que facilitou muito o manejo. Mas enfim né, eu vi, visualizei muitas áreas de milho voluntário e plantas enfesadas. Até vou colocar um videozinho aqui para mostrar para vocês. Pessoal, segundo ponto para frente Marechal Cândido Rondon um pouquinho, vamos chegar aqui ó. Essa é uma planta que tem sinais de enfesamento. Vamos ver dentro do cartucho lá ó. Olha lá ó. Segundo ponto tem cigarrinha também lá ó. Tá lá dentro do cartucho, ela se movimentou ó. Tá, então voou agora. Olha aí pessoal, mais um ponto perto de Carapó. Vamos dar uma olhada aqui e ver como que tá ó. Nossa, aqui. Sim tá feio hein. Opa, 5, 6 cigarrinhas, vamos ver outra planta ó. Dentro do cartucho ó. Bom pessoal, então vocês viram né, que dos mais de 15 locais, apenas um local eu não encontrei cigarrinha né, e em vários deles eu encontrei plantas enfesadas. Então esse é o pior cenário possível, porque além de ter a praga, eu tenho a doença né, eu tenho, eu consigo identificar. Aqui inclusive nessa planta de milho voluntário, ó, chacoalhei a planta, voou 3, 4 cigarrinhas. Então a gente tem os enfesamentos né, na folha, tá. A gente tem a clorose internerval, não sei se vai ficar nítido. E a gente tem a praga. E esse milho, passou o time de manejo, vai ficar aqui né. Inclusive em São Gabriel né, o produtor tava me relatando né, que o colaborador dele falou, olha patrão, tem, tem porco comendo nosso milho né, tá, tá acabando tudo. Vou fazer uma espera e tal, e o cara foi a noite lá, fazer uma espera pra, pra né, controlar esses porcos, esse manejo biológico aí. E de repente ele escutava o barulho das plantas caindo né, tá. E várias plantas caindo. E aí ele, ele voltou né, e no outro dia conversou, olha, não tem animal nenhum, as plantas tão caindo por si né. Então esse diagnóstico é também né, pra, pra alertar né, que a gente vai enfrentar um cenário aí possivelmente, é, de presença da praga né. Inclusive esse produtor relatou pra mim, olha, é, tive que vender recentemente duas mil sacas de soja pra pagar a conta do milho safrinha né. Então se a gente for considerar a safrinha passada, na verdade a gente teve seca, 30 dias de seca em março e abril, depois a gente teve geada em junho né, e a gente mais ou menos não consegue dar nomes aos bois aí né, o que foi dano de cigarrinha, o que foi dano de geada, o que foi dano de seca. Mas muitas áreas tiveram uma pressão muito, muito forte de cigarrinha tá. Tá, então esse, esse diagnóstico aqui né, eu já, ah, chama atenção também pra que vocês visitem as áreas de vocês, façam esse, comecem a fazer esse monitoramento né, a gente tem aí uma previsão, mais 60 dias né, né, seca até vai antecipar um pouco esse ano a safra da soja, e a gente vai iniciar uma safra de milho safrinha, pelo menos nessas regiões onde eu fiz diagnóstico, com uma pressão, uma pressão muito forte, tá. Então que esse vídeo sirva assim de fomento de discussão, pra que a gente siga monitorando e se prepare né, com manejo químico, manejo biológico, escolha de híbrido, né, claro que isso tudo já foi feito né, do ponto de vista de selecionar material, legal, mas que a gente fique alerta né, pra que a cigarrinha não leve aí uma boa parte da nossa safra embora. Tá bom pessoal, é, deixe seu comentário abaixo, seguimos discutindo, vamos em frente aí pra uma agricultura mais eficiente, mais produtiva, um abraço a todos.